A banheira dos beliscos Convida o povo A Mirabilândia Mirabilândia na Veneza Vai ficar aí não Miúdo vai tomar banho meia noite Sete horas vem ele te vovar Seis e meia Que cabe o seu olhando Ai mais não cabe Muita pessoa tem Sete horas Por que tu ninguém olhando É tranquilo e calmo Sem agonia E o seu tempo errei com o senhor não Só eu mesmo Ai Eu te suque Eu te suque Pato na bandiga Eu te suque Eu te suque Eu te suque